Música Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira dia 11 de janeiro de 2021. 11 de janeiro, Mário Bernardo assiste seguidamente, médico, nosso comentarista que está se resguardando absolutamente e eu converso muito e sempre com ele aqui no programa a gente sempre estabelecia que é uma loucura a velocidade do tempo, ele é implacável, aproveita, tira o máximo da sua vida porque ela é maravilhosa, percalços existem, mas a gente tem que enfrentá-los, mas ela passando a régua é boa, é ótima, maravilhosa. Se soubermos vivermos, ok? Vamos adiante então, dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Banro do Sul, o Grande Banro do Sul e Grupo Zafari. E também dizendo que nós passamos rapidamente pelo futebol, campeonato brasileiro, temos aqui Cássia Carpes, ex-boleiro, hoje grande político, um dos grandes políticos do estado do Rio Grande do Sul, Cássia Carpes, vereador da nossa capital, ex-deputado. Tem jogo, sabe tudo de política também o Cássia Carpes, estamos aqui também com o Sérgio Perotto. O Cláudio Candiota, ele é gremista, mas ele só assina embaixo os resultados positivos do Grêmio e da Neta, evidentemente, que é muito gremista e eu passo para o Cássia Carpes fazer um comentário rápido da dupla Grenal nesta rodada de fim de semana. Eu acho que o campeonato está aberto, né? E ainda bem, porque nós não temos um favorito exclusivo. O Flamengo fracassou, tomou muitos gols, o Atlético tem um time bom com um treinador razoavelmente bom, que também toma muito gol. Enfim, temos aí quatro ou cinco equipes lutando por vagas na Libertadores, mas também pelo título ao mesmo tempo. Então eu acredito que o Inter, vou aqui confessar, não tem um grande time, mas o Abel ajeitou muita coisa, lançou garotos. Hoje não tem outra forma de fazer futebol, a não ser mesclar equipe com jogadores experientes e jogadores jovens. Acho que a dupla Grenal está na briga. O Grêmio que, no meu entender, não devia ter poupado nesse jogo, que era um trunfo que ele devia ter. Tinha que ter feito de três pontos. Três pontos, inclusive o Renato levou isso em neto, levou um cartão amarelo de uma falta num jogador. Segurou. Isso em neto, mas eu acho que ainda tem chance, são nove rodadas. É, tem, se embalar, porque não. É um perde-ganha muito constante, por isso a regularidade vai dar a classificação aos quatro e a luta dos quatro para o mesmo título. Perfeito. Sérgio Perotto, com o seu cabelinho. Eu assim. Só um pouquinho, Sérgio Perotto, já recebi o primeiro WhatsApp aqui. Onde é que terias feito fases? Quem é o teu cabeleireiro? Ah, notaram isso? Sim. Sim, mas está com gel mesmo. O meu barbeiro chama-se Alex, lá do Salão Santos, na Rua da Ladeira. Chamava-se Ladeira, né? Ladeira. General Câmara. Rua da Ladeira. Centro Estão. Salão Santos, o Alex, barbeiro e toda a equipe de lá, eu mando aquele abraço. Já que tu notaste, eu vou aproveitar para fazer esse mergendagem. Ainda não tem aquela tradição do barbeiro, né? A tradição, ali perto tinha o Salão, na Andrade Neves, como é que era famoso ali? Ladeira. Depois agora virou o Santos, teve autonomia, foi para lá e levou. Estou perguntando aqui se tudo é espada lá. Bom, mas aí não, tem algum preconceito ainda? Não, não, se é espada e banheira, não, porque às vezes o cara quer saber. O Alex quer ser chamado de barbeiro, mas, respeito quem é cabeleireiro, né? Mas é um bom moço, Alex, viu? Trabalha direitinho, viu, tia? Você é Gumex, então? É Glostora. Abril creme. Glostora. Do teu tempo, Gassiá? O Glostora, acho que é mais antigo que Gumex, hein? Mas dá para falar de futebol um pouquinho? Dá, pode. Ah, não, então tá. Já perdi a concentração. Mas eu queria assinar o que o Gassiá disse, concordo plenamente, é isso aí. E só acrescentar que, talvez, viu, Gassiá, vai acabar sendo campeão aquele que não perdeu foco. Realmente o Inter não tem um plantel brilhante, mas ele foca, ele joga ligado o tempo todo. E se ele desliga um pouquinho, pode acontecer uma besteira. Lembra que a gente fala assim, às vezes, do teu tempo, tu sabe disso quando jogar futebol? Ah, a gente veio desligado no primeiro tempo e aí no segundo tempo a gente se ligou. Se fosse treinador, quer dizer, foco, ficar o tempo todo com foco é difícil. Olha o time do Flamengo, Cassiá. O time do Flamengo é praticamente os mesmos valores do ano passado que brilhou, ganhou tudo. Agora, ele não consegue o tempo todo, porque é difícil chegar no topo, né? E se manter lá é pior ainda. Então, desconcentrou um pouquinho, pá, tu perde uma partida. Então, quer dizer, o Grêmio, ele jogou a vida... E aí os outros acabam perdendo o respeito. Não, mas eles não são tão bons assim, vamos... Isso, crescem pra cima. O Grêmio não jogou bem contra o São Paulo, porque focou. Ele foi firme, foi forte, foi mordendo os calcanhares. E se esgualepou todo. Tirou o São Paulo da Copa do Brasil. Assim que tem que ser. Eu vejo isso. No Inter, no Palmeiras. O São Paulo se desconcentrou um pouco, já degringolou, caiu a maionese. Então, eu acho que quem tiver a maior regularidade, foco, pode ser campeão. Muito bem. Então tá, de futebol tá mais ou menos. Temos aí a expectativa agora de novos jogos aí. O Grêmio parece que é quinta-feira. Até um pequeno detalhe. Sim. O time do Inter, numa brincadeira, mas no sentido correto, o time do Inter saiu do grito... Pega lá, vem aqui, papapá, papapá, para uma coisa melhor organizada. E dentro da regularidade, que pode levar à classificação. Sem dúvida nenhuma. Bom, o Internacional, eu acredito que está bem perto até do Caneco, está em segundo lugar, três pontos de São Paulo. Mas pode, eu acho que garante a vaga direta na Libertador, se manter esse desempenho. Se manter esse desempenho. O Palmeiras está chegando por fora. O Palmeiras passou de um time historicamente técnico, no tempo da academia, para um time já mais determinado, mais lutador, mais jovem. O Palmeiras reformulou, ficou com alguns experientes, tipo o zagueiro, aquelas posições chaves, mas o meio de campo ganhou a velocidade, a habilidade com a juventude. Isso aí. O famoso Valdir dos Gaúchos, que foi campeão pelo Renner, que jogou na academia, junto com o Ademir da Guia. Dudu e Ademir da Guia, né? Como é que era? Baidoc? Baidec? Como é que era? Baldoc. Baldoc. Jogava muito também. Tinha grandes times. O Palmeiras rivalizava naquela época com o Santos ali. Sem dúvida nenhuma. O Santos do Pelé. É verdade. Minha gente, aqui, prepare o guarda-chuva, fecha as janelas, tudo direitinho, bonitinho, porque o Tufão está chegando. Na fronteira, hoje tivemos 40 graus no estado gaúcho. Temperaturas acima de 40 graus. E já na fronteira, um dilúvio chegou arrebentando. É muita água na fronteira já, segundo as informações que nos vêm de lá, tá? Está precisando água interior, né? Está precisando água. A lavoura está pedindo, pelo amor de Deus, né? Vamos ver se é uma água cadenciada, para não fazer um arraso a quarteirão. Bem distribuída, né? É, bem distribuída, porque esse pessoal que só mora na zona ribeirinha sofre muito quando há esse dilúvio, né? Esse aguaceiro aí que leva os seus pertences, invade as suas casas, a água. Eles têm prejuízos, né? Destelhamentos, uma série de coisas. Então, que seja uma coisa, né? Que o São Pedro mande, mas mande direitinho a chuvarada aí que a gente precisa, sem dúvida nenhuma. Vamos adiante, dizendo que nós perdemos, Cláudio Candiota, a FOR para o PT. Perdemos, agora perdemos por Covid. Perdemos para os chineses, agora para o vírus chineses. Exatamente. Não, e agora nós perdemos, e daí a FOR se mandou lá para a Camaçari, na Bahia. Sabe o que está acontecendo? Está indo embora. Já está saindo. Não, está fechando. Fechando. É 500, 800 vagas, fecha São Paulo, péssimos resultados no país, só fica uma área de manutenção e atendimento de peças e então a empresa está se retirando drasticamente do nosso território. É muito ruim essa notícia, é uma marca mundial famosa de automóveis. Quase 100 anos no Brasil, né? É, exatamente. Ela é de 1899, parece que ela chegou no Brasil. Vejam só, que é um prejuízo. Veja como está o nosso país, né? Lamentavelmente. É, e o presidente da empresa, numa entrevista coletiva agora há pouco, disse que o problema era a pandemia, que tinha caído as vendas e em função disso... Agora, a China... Já vinha, não é? É, já não vinha bem. A pandemia foi o que... Foi a famosa gota d'água. A gota d'água. Agora, eu não sei se é só isso da Fora. Não tem mais coisa, não. Eu acho que a Fora em si tem problema de gestão, porque tem muitas montadoras que elas não conseguem sequer peças, visto? Elas não conseguem componentes para produzir, porque estão atrasando as entregas. E as vendas, às vezes, são boas. Agora, eu acho que, além da pandemia, a Fora tem algum problema. Não, a Fora, ela já estava mudando a linha de produção, né? Não estava mais fabricando o carro, só SUVs, né? Essas caminhonetes. Caminhonetes. É. Tanto que eu tenho um Fusion, estava louco para comprar outro, mas eles não vão fabricar mais. E um baita carro. E um baita carro. É, não consigo... Olha, é tão bom que eu não consigo outro para substituir. O mercado de caminhonetes, a Fora explora bastante, porque tem subsídios, né? Para a compra do pecuarista, para o agricultor, quando compra, ele tem um desconto substancial. Devido a ser... É uma tendência de mercado, né? Essas caminhonetes estão... O mercado cresceu muito. É. Nos Estados Unidos, só se vê esses carros. Não se vê mais automóveis. Então, mudou a linha no Brasil, só fabricados automóveis no Brasil, né? Me parece. Muito bem, vamos adiante. Mais uma vítima da pandemia. É, mais uma vítima da pandemia, sem dúvida nenhuma. Lamentavelmente. Vamos adiante. Falando do Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olha aqui, minha gente. É o banco da nossa terra. O banco estatal que dá resultados positivos. Seus balanços são maravilhosos. E é o escudeiro da economia gaúcha, né? O Banrisul. É o escudeiro da economia gaúcha, o Banrisul. Porque ele está sempre estendendo a mão para todos nós, seja pessoa física, pessoa jurídica. Olha aqui, ó. Aqui é a nossa casa e nela, nossa parceria faz a diferença. Banrisul. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul. Nossa parceria faz a diferença. Dá uma olhada. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença. Tem que ter um gerador, né? Ah, não. Vai fazer um evento. Estamos no ar. Vai fazer um evento, Cássia Carpes. A despesa mais segura e mais valiosa das despesas tem convite, tem acumulança, o produto. Essa é uma loja nova, a expansão da empresa. E falta a luz no dia do grande evento. E tu não tem o gerador. E não tem o gerador. Então, eu sempre digo aqui que na primeira fila tem que estar como despesa. Aquela reserva. Aquela reserva técnica, porque é como se ter o automóvel. Eu digo diariamente aqui. Tu faz o seguro e não quer usar. Então, o gerador, tu aluga, faz a alocação, dá uma zebra. Dá uma zebra. Imagina esse tempo que está se avizinhando aí. Sujeito com um evento amanhã. E aí, dá um... E falta a luz. Tufão. Meu Deus do livre. Então, tá. Vamos assim, então, vamos ver aí o Banrisul, que nós temos mensagem do Banrisul para passar para vocês aí. Dá uma olhada. Eu já passei. Foi que passou. Já passei, então tá. Mas pode passar, doutor. O banco merece. Então, vamos falar, sabe de quem? Vamos falar do João Tumeleiro. Quando eu falo em João Tumeleiro, eu estou falando em Armazém do Queijo Empório Gourmet. O João Tumeleiro, titular do Armazém do Queijo, ele trouxe para a nossa terra aqui, para a nossa querida capital gaúcha, Porto Alegre, lá de Bento Gonçalves. Padaria, queijaria, mercearia e gourmet, aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui na capital. Endereço, Rua Murilo, Furtado 254, em Petrópolis. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30 horas. Aos sábados, das 9h30 às 19h30, de segundas aos sábados. Domingo fechado, tá? Ah, então tá, é de segundas aos sábados. Olha aqui, tem tudo de bom lá. Queijos importados, nacionais, vinhos. Olha aqui. Empadas espetaculares, pizzas espetaculares. Tudo que tem lá é de primeira grandeza, é para comer ajoelhado, como se diz. Então, te liga. Quem não visitou ainda o Armazém do Queijo, teleentrega também. Quem não visitou ainda o Armazém do Queijo, está perdendo muito tempo, porque as delícias do Empório Gourmet, Armazém do Queijo, estão lá à sua disposição. Para levar para a praia, para apresentar, para chegar na casa de um amigo, né? A gente quebra a cabeça, às vezes, é convidado para um jantar, um happy hour. O que eu vou levar sempre, né? A pessoa quer chegar com um mimo. Então, olha aqui, uma tábua de queijos, queijos e frios, do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Está aí os telefones na sua tela, tá? Teleentrega. E lá em Bento também, temos a dona Nilce Tumeleira e a dona Miriam Tumeleira, tocando a loja de Bento Gonçalves, na rua Júlio Cacilo 563, bem pertinho da Praça Vico Barbieri. É um espetáculo também, lá em Bento, a loja Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Comandado tudo isso aí por João Tumeleiro. Vamos adiante, então. Nós temos um novo tempo de administração pública, né? Gestão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Estamos aí com o senhor Sebastião Mello, né? Comandando a nossa Prefeitura de Porto Alegre. Temos aqui o vereador Cassiá Carpes. Eu até, antes de fazer algumas perguntas que já estão acontecendo na Câmara de Vereadores, Cassiá, eu pergunto assim, essas primeiras medidas do prefeito Sebastião Mello, como é que o amigo está vendo que tem larga experiência na nossa Prefeitura, na Câmara? Bom, nós tivemos uma sessão extraordinária. E passamos oito horas, das duas, às dez e meia, mais ou menos, para votar todo o pacote de reforma administrativa das secretarias. Houve alguns ajustes, algumas trocas. Se nota claramente as prioridades aí nas reformas. Por exemplo, a questão fundiária do município, né? Isso vai ser muito... Deu coincidência que também eu sou presidente, fui eleito presidente da CUTAB, da Comissão de Transportes, Habitação. Lá se trata também a questão do plano diretor, que faz dez anos, que vai ter que fazer essa grande revisão do plano diretor em Porto Alegre, de dez e dozentos se faz. Então, ele fez algumas mudanças de estrutura, separando o social, o administrativo, o planejamento, enfim. Mas se nota bem na reforma administrativa uma coisa que eu sempre preguei. Eu acho que quando eu vim aqui eu também falava do 156. Sim. Que tinha que estar, eu sempre dizia, o 156 tem que estar no colo do prefeito. O 156 é aquele assunto importante que está em todas as comunidades. Ou seja, a pessoa protocola lá no 156 o problema do esgoto correndo a céu aberto, da falta de lâmpada, da água que está correndo e perdendo muita água na cidade, buracos na cidade. Desperdício absoluto. Tudo que é o planejamento da cidade está no 156. O prefeito e os secretários que não virem aquilo ali... Ali é o termômetro. Ali é o termômetro. Ali é o termômetro. O que está acontecendo? Se a cidade está bem cuidada ou não. Então, o prefeito vai... O Melo tem dito. Fará e dará prioridade ao atendimento ao cidadão. Certo. Eu acho que a primeira coisa que um ser político devia dar é prioridade ao cidadão. Na sua comunidade. Não adianta você vir para a Orla e dizer que a Orla está muito bonita, que a Orla faz tudo, mas lá na comunidade não tem esporte, não tem lazer, não tem cuidado, não tem a céu aberto, esgoto correndo a céu aberto, não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu acredito que esse é o grande caminho do Melo e a Câmara aprovou. Em média, todas as votações... Claro que tem aquele grupo que não vota nunca a favor, quando perde não vota nunca a favor de uma melhor área da cidade, ele quer ver o caos. E sempre foi votação 24, 25 a 10. Essa foi a tônica das votações. Imagina-se quem sejam os 10. Tu está dizendo agora. Agora, agora. Imagina-se quem sejam os 10. Tu tens alguma dúvida? Quem sejam os 10 que votam contra? A aprovação da reforma do Cidadão do Melo foi sempre 24, 25, até 26 a 10. Ou seja, é aquele do contra que sempre vão ser do contra. É, são os mesmos. Por exemplo, aqui vou aproveitar e citar um detalhe. Por que sempre houve algumas corrupções de alguns órgãos do município? Porque naquele órgão é que se fazia a licitação. Agora o Melo centralizou num setor onde todas as licitações da tua secretaria, da do Silva, da minha, vão para lá. Não tem nada que... Aquela secretaria não tem nada que se meter, não tem nada que induzir ao erro ou coisa parecida. Porque o grande problema está nas licitações, aditivos, etc., que acabam se corrompendo com o tempo. Então essa central, através de técnicos da prefeitura, vão analisar cada licitação para cada setor do governo. Mais fácil fiscalizar ali. Mas sem dúvida. É uma central, está ali. Aqui só se faz licitação. No momento que tu entrega para o órgão, bom, aí tu não sabe qual o condicionamento que lá o DEMAI, o DEP, e outras secretarias podem fazer. Já aconteceu, no DEP, no DEMAI, e assim por diante. Então não pode acontecer. Aí que está a grande questão de um governo. Cuidar das licitações num órgão especificamente para não facilitar, não dar brecha à corrupção. Então eu acho que está bem encaminhado, tem maioria na Câmara, tem tudo para governar. E isso não quer dizer que nós não possamos criticar de vez em quando. Sem dúvida. Eu entendo, e agora vou fiscalizar. Por exemplo, quando tapa o buraco de uma rua lá, será que o buraco não vai abrir dali cinco dias, seis dias? Tu tem que estar fiscalizando, o cidadão tem que fiscalizar. Porque geralmente tem uma terceirizada que não tem know-how. E vai lá pegar o dinheiro do município para tapar o buraco e daqui cinco dias está aberto de novo. É. Está correndo esgoto de novo, está correndo água de novo, o buraco está lá de novo. Isso é uma espécie de corrupção. Não tem competência, não tem know-how para fazer aquilo que o DEP fazia, o DEMAI fazia, a Secretaria fazia. Como não tem mais uma quantidade de funcionários, passa para uma terceirizada. A terceirizada tem que ter know-how, tem que ter qualidade, tem que fazer serviço de qualidade. Lógico. Mas tem que ser fiscalizada, né? Tem que ser fiscalizada. Não pode ter padrinho. Compete o órgão, que não faz mais, terceirizou, a competir fiscalizando. O que acontece? Terminou a obra, vai lá e fiscaliza. Como é? Tudo ok? Ok. Senão, manda fazer de novo. Historicamente, Porto Alegre fazia tudo. Fazia calçamento de ruas nos bairros, Paralipídeo, fazia tudo. Eu fui secretário de obra quando as móveis eram uma. Exatamente. Eu fui convidado pelo... Eu fui convidado pelo... Foi convidado agora, não assinou. Não aceitei, não aceitou. Porque eu não ia fazer mais aquilo que eu fiz, com a Esmove, desde a terceira e primeiro metral, que foi coordenada por mim, porque ela não é mais a Esmove. Você descaracterizou. Terminaram com as suas competências. Ou seja, não tem mais a estrutura. Então, o Melo tentou ajustar um pouco, melhorou muito, mas ele fez uma coisa que é importante. Prioridade. As secretarias que ele fez, ele aumentou quatro, se não me engano, mas umas... Tem 18 agora. Só não tinha o nome de secretaria. Tem 19 secretarias e oito estruturas indiretas. Então, tem fundações, tem autarquias, que tem muita competência. Por exemplo, o DEMAB ficou com uma competência, regulamentar. Mas a questão fundiária é que se tomou conta da secretaria. Porque é uma questão que é fundamental em Porto Alegre. Regularizar essas invasões. Você sabia que, há 20 anos atrás, o prefeito era proibido de colocar água e luz naquelas periferias que eram ilegais. Hoje, não. Todas elas já têm isso aí. Então, por que não regularizar? Regularizar para dar tranquilidade e melhores condições para aquela sociedade. Perfeito, perfeito. Quer fazer uma pergunta? Sim, é que eu estava observando essa questão da regularização e estava me lembrando da Vila Nazaré, no final da pista do Salgado Filho, que, se não sair de lá nos próximos dois meses, vai inviabilizar a pista. Sem dúvida. Faz só 30 anos que se tenta fazer 920 metros de pista. Ninguém se preocupou da enchente, da tudo. Nada, nada. Os caras estão lá no banhado, etc. A Frapor, eu não tenho procuração para defender a Frapor, mas eu estou acompanhando o que eles estão fazendo pelos jornais. Investiu 170 milhões que estavam fora do edital, ou seja, foi uma surpresinha, uma surpresinha que eles receberam para resolver o problema justamente da inundação. Sai mais caro do que regularizar lá atrás, na base. Bom, aí eles resolveram o problema. Sim. Não estão conseguindo terminar porque não conseguem entrar em determinado setor ali dessa vila, que para entrar parece que precisa autorização. Tem um ferrolho ali. É, parece que precisa autorização. Tem um paredão. É, tem um determinado traficante, assim. Como esse traficante vem conseguindo... Quer dizer, aí tu não resolve duas coisas. Aquele pessoal que está ali, ele não fica com a condição boa e tu não faz um aeroporto para uma cidade crescer, se desenvolver... E se comunicar com o mundo inteiro. E mantém aquelas pessoas ali reféns do tráfego. Porque quem disse isso não fui eu, foi o delegado Fernando Soares aqui. Muitos não queriam sair ali para manter o... Sim. Qual o status ali... Exatamente. Então, isso aí precisa ser resolvido porque eu estudei o edital de concessão da Frapor e se ela não cumpriu o prazo por responsabilidade de terceiros, o que é o caso, ou seja, não é por culpa da própria concessionária que ela está deixando de fazer a pista, é por culpa de terceiros, Estado, Município, União, não sei. Como que você disse, caiu no colo, já estava ali. O que vai acontecer? Ela fica desobrigada de fazer a obra. Sem dúvida. Então, isso tem que ser resolvido. Eu vou conversar com o Cassia Carps e pode fazer uma pergunta, Sérgio Perújo, por gentileza. Silvio, Silvas, o que me impressiona é que todo cidadão quer da gestão pública, viu, Cassia? é que o poder público seja racional, que ele não gaste mal o dinheiro da sociedade, que não aguenta mais pagar imposto, pagar tributos, está por aqui. Então, através de uma reforma administrativa que racionalize a gestão, que faça a gestão ser enxuta, ser eficiente, trabalhar para a sociedade e não para si mesmo, e transparente, e mais a questão da centralização, da licitação, eu acho que nós vamos ter o combate à corrupção e a racionalização da gestão por conseguinte e mais eficiente, seriam dois presentes de Natal atrasado que a gestão mera está dando para nós. É isso, eu como cidadão penso nisso. E tu falou muito bem. O setor de... Como é que é o nome lá? Organização estruturada lá daquelas... da corrupção lá... Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht. da Odebrecht, ele funcionava o quê? Junto às licitações. Espraiada por todos os órgãos públicos. Tinha até umas tabelas. Tabelas loteadas entre os partidos. Então, tu vem me dizer uma coisa que eu acho fantástica. Quer dizer, eles vão centralizar a licitação, é a origem, é o foco da corrupção. Meus aplausos. E facilita a fiscalização, porque tu só vai fiscalizar um órgão. E o secretário tem que saber que ele está secretário. ele não tem nada que se meter, ele não vai se meter com licitação. Ele não vai deixar o partido dele entrar lá para aí começar. Ele pode ser um representante do partido, mas ele não tem domínio em uma situação que é pública, não é partidária. E, portanto, o governo tem que ter o domínio. Ele não pode dar um passo mais adiante, ele tem que administrar para a sociedade. licitar não é uma ação política, é uma ação técnica. Sim, não, não. Isso aí. É técnico. E, por isso, esse setor específico com técnico da prefeitura para licitar, independente do tipo da administração e da secretaria. Muito bem. Bom, eu vou falar aqui de um tema muito importante, que, nos tempos idos, nós tínhamos aqueles velhos automóveis importados, que botávamos oito passageiros que faziam o sistema de lotação. Que tinha o bonde e o lotação, aquele que saiu ali da José Montauri, né? Sim. E agora nós temos aqui o Jornal do Comércio, cada vez melhor o Jornal do Comércio, tem uma matéria importante a respeito do transporte eletrônico. eu li hoje. Que sofre queda de ramo. Mas eu vi duas senhoras fazendo um comentário muito interessante hoje no Barra Shopping. O transporte, esse chamado micro-ônibus, elas não andam, elas dizem porque já uma sofreu uma queda, teve um problema no ombro, porque eles andam em alta velocidade, arrancam, disputam com a outra linha que vem às vezes da mesma artéria. O sujeito sai lá de Ipanema, outro sai de Belém Novo, não sei como é, e eles começam a competir e fazer corrida para chegar na frente da próxima parada, pegar o passageiro e tal. Isso aí não é possível, porque isso não é gado embarcado, são pessoas que estão viajando ali. E eles fazem uma correria... Pode ser uma competição, né? Mas tinha que ser saudável, não pode ser assim, né? Cada um fazia disso aí uma correria, um autódromo com as pessoas dentro que não têm condições, pessoas de idade que não têm condições de se agarrar lá dentro e tal, inclusive caem. Além de todas as dificuldades do que é imposta pelo aplicativo... Quem é que é colaborado aqui? Sabe quem é? Está em falta. Essa lei aí... Está escasso. Fazer uma justiça do passado, o ex-vereador saudoso, Sadir Schwertz... Ah, o Sadir? Foi o... Lateral Sadir? Foi o projeto que criou essas lotações de Porto Alain. Ele era do PDT. Então, fazer justiça, MDB aquela época, acho que... Depois ele passou o PDT. Então, fazer justiça foi ele que lançou, foi uma novidade no Brasil, funcionou. Ela come lotação. No Brasil? Exatamente. E outra coisa, eu acho muito grande esse passeio de lotação. Isso é quase um ônibus. É quase um ônibus. Agora, isso vai ser uma discussão também muito ampla do governo Mello, porque hoje nós temos várias alternativas, os aplicativos... Eu acho que, como tu disse, uma coisa não pode competir com a outra. Tem que competir só em termos de organização, mas não pode uma matar a outra, porque não são transportes diferentes. Ela tem o seu destino, Cassiá, o bairro, uma Ipanema, outra é tristeza, só que daqui a pouco eles se encontram no trecho. E aí a coisa... Quer ver? Falta que meia. Tem uma pessoa, não me recordo o nome, mas se discute isso em Belém Novo, de fazer lá uma embarcação que vem até o centro da cidade. Mas aí, é uma coisa que tem que ser muito bem feita, porque senão, tu quebra com o ônibus. Sim. Tu quebra com a lotação. Tu quer dizer, a Katsu, por exemplo. Então, não adianta tu querer uma coisa, aí tu bota o barco, fica o barco, o ônibus, a lotação, mas não sei o quê. Ninguém fatura. E vai quebrando um ou outro. Então, eu não sou contra, mas tem que ser uma coisa bem estruturada, que dê condição de todo mundo ficar no mercado, porque são clientes diferentes. E nós estamos numa pandemia, todo mundo está perdendo. essa vai ser a grande discussão do ano em Porto Alegre, como resolver a questão do transporte público para o cidadão de Porto Alegre, que, devido à pandemia, diminuiu 50% de clientes. E isto é um rombo. O ano passado, eu não vejo falar agora desse governo, mas o ano passado, quase terminando, nós votamos na Câmara e o Mello vai ter que se debruçar nisso, porque ele que vai analisar, nós aprovamos o subsídio. subsídio existe no mundo inteiro. Todo transporte público tem subsídio. Não existe transporte público no mundo inteiro sem subsídio dos governos. Ficaria caríssimo e inviável. Para poder baixar o preço. Agora, tem que ser fiscalizado, tem que ser organizado para dar lucro, mas um lucro que seja bom para todos, que seja um ônibus de qualidade. Eu me lembro quando eu comecei vereador em 2000, eu fui o que, fiz o projeto, e veja a época de botar cortina nos ônibus. A gente não pensava nem em ar condicionado, era botar cortina para aliviar um pouco o sol das pessoas. E tu parece tão jovem, viu, Castelo? Não, não, eu vou para 24 anos na política. É verdade. 20, agora mais 4 que eu vou ter, se Deus quiser. Mas, tu vê, o tempo vai mudando, então, todas essas coisas do transporte tudo mudou. Naquela época, eu pensava em cortinas, que era o que as pessoas pediam, para proteger do sol. Hoje, não. Hoje é ar condicionado. Então, o mundo vai mudando, nós temos que ser... Tem aqui o... Parabéns, Silvas, pelo programa. Um abraço especial no meu amigo, vereador Cacéa Carpes, Laércio Tadeu. Laércio Tadeu, presidente da Areia, Sindyare, que faz, inclusive, o Sindyare, é um exemplo do Brasil de transparência, de participação efetiva na sociedade. De controle das normas. Mas, sem dúvida, eu fui, e me honro muito, o que deu a possibilidade de eles irem lá ver a Tirada de Areia com o Ministério Público. O Ministério Público foi junto. Eu nunca vi uma entidade ter esse privilégio ou essa intenção de trazer o Ministério Público para ver como eles tiravam e como era controlado todas essas embarcações. Perfeito. Parabéns, Laércio, e todos os sindicalistas da Sindyare. É verdade. Grande audiência do Laércio. Fala, candidato. Sabe que eu estava escutando a Rádio Guaíba hoje, detalhes, o programa Boa Tarde, Brasil, do Júlio Ribeiro. e assisti uma discussão do deputado Bibo Nunes com o ex-reitor da Universidade Federal da Minha Terra, lá de Pelotas. Pelotas. Cidade Princesa. É. Vocês acreditam que esse... Já tinham me dito que a Universidade Federal de Pelotas estava totalmente aparelhada, né? Mas eu nunca pensei que fosse tanto. Esse ex-reitor, que eu nem fiz questão de anotar o nome, para não rodar a mídia para ele, ele disse o seguinte, que o presidente tinha lá uma lista tríplice, até por recomendação do deputado Bibo Nunes. Sim, ele indicou uma mulher como reitor. Indicou uma moça lá que eu também não conheço. E foi nomeada. Bom, mas... Como ele nomeou aqui em Porto Alegre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. A URGS. Exatamente. Então, o que que fez o ex-reitor? Ele disse que o presidente da República não manda absolutamente nada na UFPEL. Então, cara, a Universidade Federal, em tese, é o presidente escórdico. É a autoridade maior. Tanto que ele nomeia o reitor. Exatamente. Então, num ato de resistência, num ato de resistência, isso dito em palavras dele, como o presidente não nomeou o primeiro colocado, então, se ele faz tempo de nomear o primeiro colocado, não precisa de lista tríplice, né? Não precisa de lista para escolher um. É indicado por eles mesmo. Entendeu? Então, ele indicou, se não me engano, a segunda colocada. Então, esse cidadão resolveu que na Universidade Federal de Pelotas vão ter dois reitores. Então, eles vão empossar dois reitores, ou seja, ele está se opondo a... Um de fato e outro de direito. Não, é porque ele resolveu, então, ele diz o seguinte, que um reitor é o eleito, que tirou o primeiro lugar, imagina. que não foi escolhido. E não foi escolhido. E a reitora nomeada. Que foi escolhida pelo presidente. Então, ele quer dizer o quê? Que a nomeada é ilegítima, então, ele tem que botar o primeiro colocado e os dois. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, o... Se imagina que um reitor possa ter um comportamento desse jeito. É inacreditável. Esse reitor, se não me engano, também não vou dizer o nome dele, para não dar moral para ele, é um que toda hora dá entrevista na Globo aí, dando opinião sobre vacinação, sobre pesquisa, sobre isso, ele é o grande entendido aí do Brasil inteiro. Não é médico, não é coisa nenhuma. Não é infectologista nenhuma. Mas bem direcionado politicamente. Sim. Não, é evidente que ele é esquerda ou extrema-esquerda, mais provável que seja extrema-esquerda. Cade de calma. Tanto que o que não se vê no Brasil é educação de qualidade, porque as universidades e as escolas começaram a formar militantes. E o que o Bibo disse para ele? Vocês perderam a eleição? Acreditem nisso? Não, o Bibo disse que entrar com três representações contra ele, e deu lá os fundamentos legais, não quero me estender no assunto, mas em tese entende que esse cidadão deve ser demitido a bem do serviço público. Mas ele está fazendo uma pronta ao presidente da República. O cara está inventando o quê? Que o presidente não manda nada? Você imagina numa empresa privada? Você está no olho da rua. Se eu vou e digo que o presidente da empresa é um ser desprezível, o senhor é desprezível. Mas tu viu o que aconteceu aqui em Porto Alegre? Os reitores anteriores fizeram um manifesto a favor de uma candidata. Eu nunca vi isso. Não pertence mais à URGS, mas fizeram uma baixa assinagem. Então, a política enraizada ideologicamente é tão forte nas instituições de ensino do Brasil que é impressionante. E deteriorando a cabeça dos jovens. Eu não sei se você tem tempo agora que vai chamar os reclames, mas essa questão ideológica vem de muitos anos. O aparelhamento no meio universitário, no meio educacional e nos órgãos públicos vem de três décadas. Se aparelharam. E agora é difícil tirar. É como pulga na camisola. Vai muitos mandatos. É que lá na Constituição inventaram algo que não existe nas democracias, que é a... Como é que chama? Inamovibilidade? Não, eu tenho um outro termo. Direito adquirido. Direito adquirido. Não pode reduzir salário. Isso não existe na democracia. Irresultibilidade. É. Não pode. Se a empresa, se a empresa pública vai falir, tem que poder demitir, tem que poder reduzir salário. Existia na política vazia. Ele é um colunio. Tu era adversário só nas urnas. Quando voltava para o dia a dia, todos os cargos aqui e acolá, os governos eram tudo. Agora, Cachá, tu como deputado, como vereador, tu estás muito bem. Tu é muito conhecedor do que significa corporação. Eu não sei, sinceramente não sei, não acompanho muito de perto os teus mandatos, mas tu sabe que certamente tu foste pressionado para manter o status quo, remuneração, é penduricalho, é anuênio, é quinquênio, é triênio, é tudo que éênio, coisa e tal. Aí tu vai fazendo o quê? Aí tem muitos políticos que fazem proselitismo e aí vão mantendo as corporações. E as corporações, elas deixam de estar a serviço da sociedade e passam a estar a serviço delas próprias. O sistema possibilitou esse monte de benefícios, penduricalho daqui, penduricalho dali, que envolvia todo mundo. Hoje não dá mais para isso. Não tem mais isso. E aí eles vão perdendo. Até vou tirar esses vão perdendo. Hoje existe recuperação financeira, não existe mais aumento salarial, que é a recuperação da inflação, na média. Correção. Correção da inflação. Então, na realidade, eu me lembro que um dia, debatendo na outra emissora com o sindicato do Tribunal de Contas, eu digo, olha, naquela época realmente você ganha, mas hoje não dá mais. Hoje é mais fácil vocês perder ou segurar aquilo que vocês têm, que estão ganhando demais. Então, na realidade, a média de algumas categorias estão muito acima da média da população. E eles não aceitam isso. E são essas castas que foram muito bem protegidas pelas esquerdas. E entraram na Câmara e desrespeitavam os próprios vereadores, fizeram bagunça lá dentro. A prova está que hoje, e eu vou dizer aqui quem é, eu não sou direita radical nem esquerda radical, mas os que eram de direita há muito tempo fraquejaram nesse país. Permitiram tudo isso. Porque se eles tinham maioria no parlamento, o que acontecia no Congresso Nacional? A maioria nunca foi da esquerda, mas a esquerda cooptava aqueles que eram indecisos de centro, com cargos, com tudo aquilo. Quer dizer, tu via do lado do Lula, tu via o Sérgio do lado do Lula, tu via o Orestes Esquerda, tu via o MDB estava junto. O Renan Caleno. O meu partido, em nível lá para cima, do centro para o Nordeste, apoiar o PT sempre. Mas lá na Constituição de 88, eles criaram todos esses direitos e agora eles têm um monstrengo na mão que não permite que se reduza o salário, não permite nada. Eu já citei aqui outras vezes... Tu tem que mexer na Constituição, Bruno. Um exemplo, eu tenho um amigo, que ele hoje deve ter mais de 80 anos, e ele é aposentado, era aposentado, continua aposentado, mas era da TWA, aquela empresa aérea, a auto-executiva da TWA, se aposentou. A TWA quebrou e a American Airlines resolveu comprar a TWA. Analisou os números lá e propôs o seguinte, para os aposentados, os funcionários todos, vai ter uma redução linear de 20% no salário de todo mundo. Se aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem, não compram a empresa. Então, entre tu receber 20% a menos e não receber nada, todo mundo apoiou receber 20% a menos. No Brasil não é possível. Então, a empresa quebraria e ficaria um desempregado 100 mil, sei lá quantos anos. O sistema brasileiro político, ele é constituído do tomar lá da cá. Essa é, e lamentavelmente, isso é feito. Ah, eu tenho um projeto para votar, vai à base do governo lá, cooptar, para ter maioria. Ele, muitas vezes, até não tem maioria no dia a dia, mas para um determinado assunto, ele passa a constituir maioria. E automaticamente, constituindo uma maioria, na maioria dos políticos, ele está cooptando também para o seu governo, com o quê? Com cargos. É a moeda de troca da política. Infelizmente, esse é o mal da política. A moeda de troca não é a ideia, não é a transparência. É sim, muitas vezes, na maioria das vezes, o conluio, o conchavo e a busca de interesse do partido. Enquanto não consegue isso, tem o STF, porque eu estava lendo aqui que essa rede, que não tem voto nenhum, tem um senador, sei lá, aquele Randolfe Rodrigues, se não me engano, que é o senador pelo Amapá. É o partido da Marina. É. Ele entrou com um pedido no STF, que é um pedido de uma liminar, que foi cair lá com o ministro Lewandowski. O que ele quer é o seguinte, que a Anvisa seja obrigada a certificar a vacina chinesa em 72 horas. Na parte política querendo induzir. Bom, então, pera um pouquinho. Eu imagino que tem um técnico lá na Anvisa, né? Se eles conseguirem fazer em 72 horas, tudo bem. Examinar, um dos anexos lá tem 10 mil folhas. Como é que os caras vão fazer, lerem 10 mil documentos em 72 horas? Sim, sim. Então, vão aplicar isso, nem na China estão aplicando, essa Coronavac. Mas, então, se vão aplicar no Brasil, o mínimo tem que deixar a Anvisa analisar a documentação e revisar tudo. Porque se a Anvisa revisar, as pessoas vão confiar. Se for um negócio enfiado galo abaixo, vai criar uma desconfiança que ninguém quer. Pois o seu Randolfe lá, como não tem voto no Congresso, não tem lugar nenhum, vai lá para o STF. E não duvido que ele receba essa liminar lá, que seja concedida a liminar, para obrigar a Anvisa a ler 10 mil páginas em três dias. Levandowski é o relator. Muito bem. É o relator, né? Vamos falar do Zafra, Grupo Zafra, aqui, super compras. Zafra, né? Economizar é comprar bem. Tudo isso é no Grupo Zafra. Preços absolutamente convidativos, com os dois cartões do Grupo Zafra, né? Você fatura milhas aéreas também, parcelamentos e preços, né? Muito, muito convidativos. lojas estrategicamente posicionadas, tudo isso aí. É o melhor produto, melhor preço, higienização dentro de todas as lojas do Grupo Zafra, só coisa boa. E eu digo que a vida acontece quando a gente se encontra. Mensagem do Grupo Zafra, para que você tenha essa certeza, que a vida acontece quando a gente se encontra. Quem não está se encontrando tanto ainda, vai se encontrar daqui a pouco, porque a vacina está chegando aí e oxalá essa vacina resolva, né, minha gente? Atenda todas as nossas expectativas. Dá uma olhada. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante falando de Auxiliadora Predial porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, duas frentes importantes, toda essa gaúcha aqui, Paraná e lá em São Paulo, aquele ambiente complexo, difícil, também está de vento em poupa Auxiliadora Predial e o telefone lá é o 11-23-48-4000. Aqui em Porto Alegre, sua sede, sua matriz é o 5132-16-6100. Site, auxiliadora-predial.com.br. Administração de condomínios, espetacular, auxiliadora-predial. Compra e venda de imóveis, auxiliadora-predial. Locação de aluguéis, carteira de aluguéis, espetacular, garantia do melhor cuidado do seu imóvel, auxiliadora-predial. Então, a carteira de locações e aluguéis, espetacular, dando a melhor condição, a melhor proteção para o seu imóvel. Tudo isso aos cuidados da auxiliadora-predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Barranco, subindo ou descendo a protagem, 51 anos no coração dos gaúchos. É assim que funciona o barranco. Melhor chope, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos. Subindo ou descendo a protagem, o complexo Barranco-Barranquinho. Ambientes climatizados, ambientes ao ar livre. Só coisa boa lá. Tudo isso comandado por Elson Furini. Telefone, segue a teleentrega, né, minha gente? Olha aqui, bombando, sempre a teleentrega. Lá no barranco, é o 51-33-316-172. No barranquinho, é o 30-28-23-10. Lá no barranquinho, quem comanda o espetáculo é o Léo Piscine, homem lá de Nova Prata. Então, te liga ali na protagem, Alves, 15-78, subindo ou descendo a protagem, Barranco-Barranquinho, o ponto de encontro. A primeira churrascaria com carne angustificada do Brasil, Barranco. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, só ser de pé de saúde, pé de melhor, pé de sucos Petri. Né, gente? Aqui, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, não tem adição de água, açúcar, conservantes. É um negócio fantástico. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que eu digo, só ser de pé de saúde, pé de melhor, pé de sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja, 100% natural. Muito bem. Cassiá Carpes, temos mais ainda uma pequena, uma pergunta aqui a respeito das atividades da Câmara de Vereadores, que é a Câmara que aprovou um projeto que determina que o secretário da Habitação seja presidente deliberativo do Departamento Municipal de Habitação, que é o DEMAP, e que passa a incluir a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Amerigas, e também a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Na hora da discussão desse projeto, os de esquerda se atrapalharam e prejudicaram uma ideia até que ia prosperar. Eu até acredito que para colocar o AMPA. O AMPA é uma entidade tradicional do pessoal que habita pela cidade, com um órgão defensor, que iria entrar. Aí, se não me engano, de um partido, PCdoB entrou com a emenda, que aí houve uma trairagem de outro vereador do mesmo grupo deles e prejudicou e nós não votamos. Mas eu acredito que há a possibilidade do governo ampará-lo. Eu acho que quanto mais se discutir questões, a única coisa que tem que ter cuidado, eu entendo que, e aí entra a parte ideológica de novo, Porto Alegre tem muito conselho dando opinião em tudo. É. Isso burocratiza tudo. Para que se diga uma coisa, você tem que passar por vários conselhos. Ah, os conselhos da sociedade, isso foi uma estratégia usada pelo PT na crise de 16 anos. O orçamento participativo. O orçamento participativo. Isso é coisa de União Soviética, Cuba, tem bastante, Venezuela. Sabe, quando é que fracassou o orçamento participativo? Eu era secretário de obras, o BID mandava dinheiro para Porto Alegre, para Terceiro e para Metral. Mas a prefeitura tinha que dar 30% da contrapartida. E o dólar estava alto e o PT ganhou tanto dinheiro que fazia as obras do orçamento participativo com esse dólar alto. No momento que o dólar desceu, quebrou as pernas dele, porque aí tinha que fazer a contrapartida dos 30%. E não tinha. E aí quebrou as pernas do orçamento participativo. O governo Fogás, com o qual eu fui secretário de obras, teve que buscar uma renegociação novamente no BID para concluir a Terceira e a Metral. mas aí tinha que fazer o 30%, mas não tinha mais como. Já tinha há muito tempo com o fracasso da gestão do PT. Já não tinha mais dinheiro. Então, o orçamento participativo, pasme, ele se reúne até hoje com qualquer governo, só que ele quer obrigar os governos a dizer, aí ficam lá se degladiando as esquerdas em grandes debates pela cidade para prometer isto ou aquilo quando não se cumpre. Ou seja, é uma coisa impressionante. É muita promessa e nada se consola. O interessante é que... Então, o Melo, para concluir, o Melo tem que... E no início eles queriam ser maior que a Câmara. No início, esse era o objetivo deles. Era eles terem poder maior que a Câmara Municipal para decidir as questões da esquerda da cidade. Não é da cidade, da esquerda da cidade. Então, na realidade, hoje, o Melo vai presenciar, eu vou fazer questão muitas vezes de lá, mas eu quero saber o que vai sair, não o que vai ser conversado. É muita promessa e muita ilusão para a população pobre de Porto Alegre. Muito bem. Que vai acontecer isso, não acontece nada. O que não está no orçamento não existe. Cassiara, você me permite só fazer uma observação, meu mestre Silva, se você me permitir a respeito disso, que eu acho um assunto relevante que o Silva te provocou e você toca aqui. O orçamento participativo ou a participação social. Cuida, Candiota. Isso é um grande engodo, um engano, uma mentira que eles levam e praticam junto à sociedade, fazendo de conta que eles estão ouvindo todo mundo, estão democratizando, mas na verdade não estão fazendo coisa nenhuma, só estão deixando a sociedade enganada pensar que ele manda na gestão. Isso me lembra um prefeito, que eu não vou revelar o nome, que ele não recebia, ele não atendia pedido de ninguém, mas ele abria sempre, e tu conhece esse prefeito, muito, ele abria o gabinete dele, Silvas, cuida só. E aí tinha 30 pessoas o dia inteiro lá dentro, andavam, faziam, tomavam café, iam no banheiro, tomavam água, tudo, tomava loucura. Aí eles assim, eu trato eles assim, eles dizem, eu sou assim com o prefeito, eu chego lá, mas não dava nada para ninguém. E eles achavam que era um baita de um democrata, engano. E aí eu me lembro de uma época que eu participei no Ministério da Cidade, durante muitos anos eu ia representar a Confederação Nacional de Municípios. O Ministério da Cidade, ele tinha grupos e conselhos para tudo. Ele era uma sequência da UAP, em nível nacional. E aí ele fazia as convenções, Congresso da Cidade. Era uma dinheirama que eles davam para viajar, os conselheiros vinham para Manaus, os do Norte vinham para Gramado, para tudo quanto era canto, Congresso da Cidade. Só que aconteceu? Nada. Mas eles sentavam na mesa, já com a Presidenta Dilma, com todo mundo. Conselho disso, conselho daqui. Conselho de tudo. Não resolvia nada. Mas perotos... E o orçamento participativo, ele opinava sobre um pedacinho do orçamento, mas não era democrático. Aí o que acontece? Aí acontece lá uma obrazinha numa praça lá do bairro de alguém que está no orçamento participativo. Olha aí, isso é do orçamento participativo. Esse tapume que está acontecendo aí é para fazer uma calçada na nossa praça que vai... Um godo, a praça vai ficar quase igual. Mas peroto... Ali no meu bairro tem duas praças que estão fazendo calçada e dizem que vão... que a praça vai ficar novinha. Se essas ideias socialistas dessem certo, não teriam falido 100% dos países, cidades e empresas administradas por socialistas. 100% faliu. Eles não têm um exemplo de sucesso. O socialismo destruiu todas as cidades, todos os estados e todos os países por onde passou, incluindo o Brasil, que faliu antes da pandemia. Agora, a bomba caiu no Bolsonaro e atrás veio um vírus que também é socialista, comunista, porque veio lá da China comunista para nos destruir aqui. Mas ele herdou um país destruído. Mas ele tem que resolver em dois anos. Entendeu? A grande imprensa cobra a solução em dois anos. Não tem solução. Eu me impressiono como os pessoal discutem o ano inteiro fazendo reunião no AP. Aí, quando sai uma calçadinha numa praça, uma coisa no bairro, isso é fruto da reunião que vocês, da força do orçamento participativo que vocês foram lá. Isso é a solicitação da comunidade. É absurdo. Se isso desse certo, não estava fugindo gente de Cuba até hoje. Eu até vi uma notícia boa aqui agora, que o Mike Pompeu, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que está há nove dias de sair do cargo, incluiu o Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo. Aí diz, ah, mas a esquerda vai pular, vai pular enlouquecida. Agora, vai perguntar quantos cubanos estão lá na Venezuela contribuindo para reprimir o povo lá que tenta se livrar dos comunistas lá. Silvas, na ausência do Jurandir, o nosso analista internacional de primeira linha. Não dá nem para comparar com o Jurandir. Não, 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 mas está chegando lá. Silvas, uma coisa que eu concordo e tem que fazer é a questão dos orçamentos. O Mero disse uma coisa que é verdade há muito tempo. O orçamento é uma ficção. O orçamento tem que ser aquilo que é realizado, aquilo que é um orçamento anual. Se tu não realizou, não é um orçamento. Não, e tu tem que fazer... Não, e tu tem que fazer... Estima a receita. Estima a receita. Tu bota lá, vou gastar 7 bilhões. Ele não gasta 7 bilhões, não é efetiva e ainda fica devendo. Então, na realidade, não adianta tu... É por isso que se diz uma peça orçamentária. Aquilo bonito, né? Uma peça orçamentária. Mas, na realidade, os governos têm que fazer uma peça orçamentária que efetiva... Dentro da realidade. Verdadeiro. Tem que ter um ano com a questão efetivada. Não é que não é realizado. E não começar a obra sem que não possa terminar. Não, tu tem que... Eu já fiz orçamento, só que na iniciativa privada. Agora, tu tem que fazer dentro da realidade. Sim. Se eu agora, de uma hora para a outra, não, vou aumentar a minha venda em 50%. Como? Sim. Entendeu? Não tenho como. Agora, vou aumentar a arrecadação de hoje como é? Ah, tem aí questões extraordinárias, receitas extraordinárias, que vai entrar, mas vai entrar como? Da onde? Quando? Tudo embutido numa ficção, né? Muito bem. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração e Empresas e Escolas do Rio Grande do Sul, que é referência no Brasil. O nosso, por sua dimensão, estrutura, gestão, ele se estabelece como referência no país. E é disparado no Rio Grande do Sul, o Centro de Integração e Empresas e Escolas, que é o CIE RS. Mais de meio século. Ele estabelece, por exemplo, para os jovens a importância, né, de irem atrás, através de grandes estágios, de altíssima qualidade, buscarem as suas tendências profissionais futuras. Esse é um dos papéis mais importantes do CIE, o Centro de Integração e Empresas e Escolas do Rio Grande do Sul, que estabelece para os jovens que estão sedentos de oportunidades, buscarem, então, aí, né, os seus caminhos profissionais nas suas histórias de vidas. Dá uma olhada na mensagem. Há 50 anos, o CIE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Complicado. Vamos falar de vidrobox blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil. Melhor dito, vidros para toda a obra. Vidrobox blindex. É a tecnologia de ponta no segmento vidreiro. Está aí a sede de vidrobox blindex. É um negócio fantástico a qualidade desta indústria. Desta indústria vidreiro. Olha aqui. Vidros, por exemplo, a novidade, a tecnologia, o avanço, a modernidade em vidros. Vidros temperados blindex, também com película de segurança de fábrica. Olha esse aqui. Vidros duplos com persenas internas. Imagina, na sua residência, no seu consultório, escritório, na sua empresa, vidros duplos com persenas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Temos vidros resistentes a projéteis. Mais segurança contra a violência urbana. Tudo isso é Vidrobox blindex. Telefone 51-3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Aí nós vamos falar de sabe o que, minha gente? Aspecire Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa centenária, sediada no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Górdio 65. O telefone é 51-322-81999 e o site é aspecire.com.br. Se você é titular da casa, da família, não tem um plano de previdência complementar, está fora, está no risco. Porque faltou a vaga de trabalho ou uma enfermidade no ambiente, no seio familiar, você está, aí é perigo, porque tem que botar cacife financeiro. E aí surge a importância da Aspecire Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Então, você tem que ter um plano de previdência complementar e aí está a importância da centenária, Aspecire Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, vamos adiante. Ainda falando de CCG, CCG tem mensagem muito importante para você aqui. CCG foi um dos planos que mais cresceram no país, mais apresentaram benefícios para os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, durante o ano de 2020. Olha só o Hospital Humaniza na Avenida, na rua, como é que é aqui? Perdão? Ramiro. Ramiro Barcelos. Ramiro Barcelos, um hospital de primeiríssima grandeza, tecnologia de ponta, que gradativamente está entrando em serviço. Pessoal, preste atenção aqui, para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atentando os seus clientes, como sempre o CCG Saúde, disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com seu médico de referência ou com especialistas sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que para ter acesso é só ser paciente deles. Ficou alguma dúvida? Entra no site do CCG Saúde e confere mais por lá. Então, te liga com o CCG Saúde com todos os benefícios que dá através da telemedicina. CCG Saúde. E os geradores? Nós falamos aqui até na abertura do programa a importância de um gerador de energia para qualquer tipo de atividade seja ele para ficar no ambiente ou aquele que é locado para um evento seja ele social ou empresarial. Aí surge a importância de energia positiva locação de geradores. É a maior empresa nesse segmento a energia positiva. O telefone está aí no seu monitor toma nota bota na tua agenda porque vale a pena na hora que precisar não sai correndo aí batendo cabeça. Telefone 999866826 energiapositivars.com.br Então, a despesa mínima a melhor em um evento seja social ou empresarial é o gerador porque você tem com ele fazendo essa locação você tem a garantia que você vai realizar o seu evento. Não vai botar todo o investimento pelo ralo e pagar um mico perante os seus convidados. Está aí expandindo a empresa inaugurando loja novos produtos está casando a filha é budas é 15 anos não importa tem que ter um gerador de energia para garantir a efetivação do evento. Então, está aí 99988666826 energiapositiva.com.br E o Simmers também está aí mandando o seu recado. Diante dos desafios de 2020 olha só que importante isso aqui os médicos reafirmaram a importância mensurável para a saúde e a vida da população. O ano virou e esses profissionais continuam na linha de frente em defesa da saúde de todos suportando a sobrecarga de trabalho as doenças de cada estação a exemplo do verão e da ampliada demanda e ameaças envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Por isso o ano de 2021 precisa ser de mais cuidado mais valorização e mais proteção aos médicos que continuam trabalhando incansavelmente na luta contra a covid-19 e atuantes para que as pessoas tenham mais saúde e qualidade de vida neste novo ano. O Simers segue atuante em alerta e incansável na defesa das condições de trabalho dos médicos e também da preservação da saúde desses profissionais. Simers defender os médicos é defender a saúde. Bonita mensagem também do Simers está comandado pelo médico Matias Marcelo Matias. Então é isso aí. Então tá. Fala Sérgio Sperol. Saúde covid-19 Silas. Isso aí tem uma repercussão tanto municipal estadual mundial e afeta o governo Melo também tem uma postura diferenciada a respeito da pandemia e isso agrada muito principalmente as pessoas do comércio que estavam sufocadas sem conseguir trabalhar e gerar emprego. Falava que a Ford está indo embora do Brasil. tem uma séria efeita cascata. Então o que fez o prefeito Melo? Ele está com os mesmos cuidados com a saúde só cuidando um pouco para compatibilizar a economia com a saúde. É isso. Eu por exemplo eu tenho circulado bastante eu venho aqui no programa eu vou aqui vou acolá eu cuido dos protocolos eu tenho uma mãe que está com 96 anos e eu tenho que preservar não posso chegar próximo dela e eu cuido dela e pegar um vírus então eu me cuido mas eu faço as coisas necessárias administro uma empresa eu venho aqui ao programa eu faço as coisas que é necessário fazer com os cuidados que programa agora tem gente o problema é gente que não faz esse é o problema aí tu põe na praia 100 mil pessoas como diz o Melo mas tu não pode abrir um comércio e aquela questão matemática se eu tenho 24 horas num dia e eu ampliar o comércio aberto eu posso fracionar mais as pessoas que visitam esse comércio e não fechar como vinha sendo feito então as coisas óbvias agora uma lição que a gente tem aprendido agora com a pandemia isso vai para o esporte que eu acho um absurdo dos absurdos o presidente do Fortaleza Caixa cuida só ele está revoltado com os jogadores que 10 jogadores sua partida contra o Grêmio não puderam jogar porque estavam com um convite 19 10 agora vieram mais 4 então ele fez uma portaria lá que ele está apurando a responsabilidade e viu fotos que os admiradores mandavam o jogador num pagode num pagodão aí não dá o cara ganha 200, 300 mil reais e aí fica 14 dias em casa lá assistindo televisão aí num pagode quer dizer aí não adianta aonde que ele pegou essa Covid aqui no campo não foi aqui no campo não foi com todos os protocolos tá entendendo então eu assisti o caso do Fortaleza tem outro jogador felizmente aqui no Jogando Sul Grêmio entre muito poucos casos agora por aí pensa um time com 10 jogadores em casa descansando o Atlético teve os exemplos que o torcedor pegar e pegar as imagens nas festas na festa exatamente pagode o que achou lá nos morros do Rio de Janeiro tem pagode todos os dias com 2, 3 mil pessoas e a polícia não pode subir porque o STF proibiu a polícia de subir e aí fecha o comércio é fecha o comércio muito bem agora o STF que vem a última o PT defendeu junto ao Supremo olha só a importância dessa notícia importantíssimo o PT defendeu junto ao Supremo que o presidente eleito do Vasco Jorge Salgado seja impedido de tomar posse no próximo dia aqui de Janeiro o Supremo acionado para decidir quem é que toma ou não toma posse num clube de futebol o Brasil acabou o Brasil terminou nós vamos ter que começar de novo o Brasil acabou é uma vergonha é uma vergonha isso porque uma eleição foi presencial a outra por determinação da justiça foi virtual e agora querem que o que ganhou virtual não assuma é uma vergonha mas o que o Supremo Tribunal Federal tem que ver com isso? o senhor de Pelota vai pro Supremo também lá do reitor? não sei provavelmente agora eles pegaram essa guarida o Supremo aceita tudo vai lá reclama lá deixou de ser uma corte constitucional virou a quarta instância a esquerda perdeu a eleição e quer governar pelo Supremo exatamente e vai conseguir porque eles querem tornar o Sérgio Moro suspeito aí volta tudo pro primeiro grau Lula Vila é candidato e o Sérgio esse Gilmar Mendes já disse que praticamente adiantou o voto dele por ele vai anular as condenações ou seja vai desrespeitar as decisões do nosso tribunal aqui Tribunal Geral Federal da Quarta Região que é um dos melhores do país com um grupo de desembargadores espetacular e vai desconsiderar também a decisão do STJ que confirmou uma dessas sentenças então fecha todos esses fecha tudo fecha tudo e vai tudo pro Supremo aliás fica tudo só com dois ou três lá que resolve tudo monocraticamente isso é um deboche isso é um deboche vamos falar de vinhos do mundo vamos falar de degustar um bom vinho não faz mal nenhum devidamente claro olha aqui vinhos do mundo a maior importadora de vinhos do Brasil você desfila nas lojas de vinhos do mundo faz um desfile pelo continente europeu porque você encontra ali rótulos de todas as nacionalidades também do Chile enfim dos Estados Unidos aqui do Mercosul da nossa Serra Gaúcha então te liga com vinhos do mundo são três lojas espetaculares rótulos com descontos espetaculares preços lá no assoalho pagamento no cartão de crédito e se a compra for mais ou menos encorpada entrega no seu domicílio onde você indicar sem custo nenhum assim funciona vinhos do mundo importadora vamos ver as lojas aí então chegamos lá na Avenida Agustal Colom 1493 Estacionamento Segurança e aquele atendimento de primeiríssima grandeza só a gente competente para lhe atender aí em espumantes champanhes vinhos brancos tintos rosês delicatesse acessórios tudo em vinhos do mundo vamos agora para Alameda Alípio César 203 bairro Boa Vista quase esquina Nilo Peçanha ali pertinho do Colégio Anchieta também as mesmas condições ali da Cristóvão e aí vamos lá para Getúlio Vargas Menino Deus também estacionamento segurança absoluta e atendimento singular com grandes ofertas rótulos importantes com preços lá no assoalho combos parcelamentos só coisa boa isso é vinhos do mundo importadora o site é vinhosdomundo.com.br e o telefone é o 51 3012 8090 vinhos do mundo importadora muito bem e aí vamos acabar com o risco da visão o pessoal agora está tu que está todo periquitado aí faz favor obrigado todo bonitinho não vai comprar óculos agora para ir para a piscina e passear de camelô né casa dos óculos claro então tá aí tu está com qualidade a toda prova mas eu vou comprar fiado lá não tudo bem tu tem crédito tu me avaliza te avalizo então tá descendo a roda porque aqui não tem esquerda a direita de quem desce da Santa Graça a rua dos Andradas centro histórico quem vai no sentido da doutor Flores é rua dos Andradas centro histórico telefones vou dar um aqui 51-3-2-2-8-6-5-8-6 e os horários é de segunda às sextas das nove às 17h30 e sábado das nove às doze aproveite todas as vantagens da casa dos óculos aqui novidades em armações óculos de sol e manutenção etc uma equipe altamente especializada para atender você e suas necessidades casa dos óculos descendo a rua dos Andradas entre o senhor dos passos e doutor Flores a direita se você estiver subindo não é esquerda você vai até o senhor dos passos e desce a direita que coisa louca olha aqui eu dei dicas aqui e continuo dando porque olina é essência de vida é um negócio fantástico o pessoal lá em Natal ano novo faz um exagerozinho é normal né uma comilança mais e tal agora veraneio também quem está no campo na serra na praia viajando visitando os parentes leva olina viajando para fora do país insubstituível insubstituível essência de vida laboratório VESP 104 anos Max VESP é o presidente do laboratório VESP tem uma série espetacular em Canoas o laboratório então olina essência de vida não abra mão no corporativo no escritório consultório na residência da praia do campo da cidade não importa onde tem que ter olina essência de vida resolve todos os seus problemas de indisposição estomacal qualquer coisa assim está aqui com olina essa aqui é campeã tá então tá fala Cássia Carpes bom eu protocolei sexta-feira embora nós estejamos em recesso protocolei um projeto indicativo de incentivo de baixar um pouco esses impostos de IPTU e ISS de pequenos comércios dos bairros da cidade nós precisamos valorizar esses comércios e bairros da cidade que estão por que que nós temos essa correria essa cultura de tudo pro centro porque nós não temos às vezes um estímulo nos bairros para que abra-se mais comércio para criar mais riqueza nos bairros para que a riqueza do bairro fique ali gerando emprego renda então eu estou oferecendo por que indicativo porque nós não temos poder o legislativo de forçar induzir mandar a prefeitura a dar isenção então eu estou oferecendo uma ideia para aumentar a geração de emprego e abrir mais comércio nos bairros pequenos comércios gerando mais riqueza do Porto Alegre então é uma indicação que eu faço ao governo municipal porque às vezes uma pequena diminuição de imposto lá faz crescer mais uma empresa ou surgir mais uma empresa e gerar mais emprego é o que nós precisamos em Porto Alegre e descentralizar um pouco eu sou muito eu mesmo posso falar por mim eu tenho a cultura do centro por exemplo eu saio da câmera eu vou almoçar no centro e compro muitas vezes eu muito pouco compro em shopping eu compro no comércio de rua o meu forte eu compro de rua quando tem no meu bairro eu vou no meu bairro mas se não tem eu vou no centro você mora em Terezópolis? moro em Terezópolis eu te via lá num submercado que tinha lá tomando cafezinho cafezinho não era bilheta café se Deus quiser agora nesse ano vamos ter um dos maiores de Bourbon da cidade é verdade que espetáculo o Don Zafre ali Zafre o grupo Zafre cresce entra na entrada quem vai daqui pra lá quase chegando à direita quem vai isso à direita quem desce na Paris e em seguida já encaixa na terceira já tem o Zafre ali para ser ampliado ou é novo? não novo todo novo novo tem clínicas tem apartamentos tudo tudo é uma cidade espetacular vai ser maravilhoso o Zafre por bom o grupo Zafre além de ser referência mundial em submercados ele tem outra coisa vai dar uma modificação no bairro impressionante é verdade que ali vai ser um emprego exatamente o nome da rua não é Teresópolis não a avenida ali é terceira e primeiro metral chama Paris Subórdia é uma sequência chegando lá quase chegando no mar de Pelletier no presídio é exatamente quase chegando daqui pra lá à direita à direita a direita o Zafre não perde nada pra nenhum supermercado é padrão é modelo é modelo é verdade o Silva tem minutinho ainda pra contar uma história engraçada pra descontrair ainda dá? bem rápido dá que eu tenho que mostrar a capa do jornal pra descontrair porque o vereador aqui ele falou a esquerda que sobe a direita quem desce tinha um vereador que tem histórias de vereadores e de prefeito chegou um vereador que apresentou um projeto de lei pra resolver um problema de uma avenida porque a oposição queria o nome de um grande vulto do histórico da oposição e a situação queria botar um vulto histórico da situação qual era a situação que o vereador apresentou não foi Caxacarpes que a mão que vai se chamava o nome da oposição e a mão que vinha o nome da situação que eu vou muito bem rapidamente pra fechar o programa a capa do jornal do comércio por favor tá aí o jornal do comércio o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul todas as informações ele cada dia fica melhor o jornal do comércio olha só a capa mostrando por exemplo esse tema das lotações é espetacular Porto Alegre amplia a liberação de atividades então o jornal que tem na sua essência a economia e negócio mas ele hoje tá diversificando muito, muito as suas editorias popularizando a sua informação o que é maravilhoso tá no vácuo aí o jornal do comércio 87 anos se consagrando como o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul tá bom vamos adiante então essa questão aproveitando essa foto é muito ilustrativa mas a grande transformação da questão dos ônibus eu me parece que terá que também entrar dentro dos bairros tá sem dúvida pra pegar mais passageiros tá passando só nas avenidas tem que entrar mais dentro dos bairros e pegar mais gente se quiser pegar mais gente tem que dar uma capilaridade fazer um circuito fazer um circuito dentro do bairro tá correta essa ideia essa proposta do nosso amigo Cacarco sem dúvida nenhuma e se me permite 30 segundos comentando a manchete do jornal do comércio Porto Alegre amplia a liberação de atividade a sociedade tem que colaborar a fazer a sua parte porque aumentou a nossa responsabilidade enquanto amplia de um lado tem que apertar do outro exatamente então deixa o baile funk pra depois da vacina tá chegando aí a vacina deixa o baile funk pra depois isso mesmo a gente programa se despede como acontece há 28 anos sempre ao vivo amanhã às 19 horas mais uma edição do nosso programa atividade uma boa noite e até lá tchau tchau